Bom, graças a Deus a gente está fazendo um grande trabalho nessa Série B. A cidade está feliz, minha família está muito feliz pelo desempenho que eu vim apresentando no decorrer desse ano. O importante é que o grupo está de parabéns. Fez mais um grande jogo, uma equipe muito difícil, que é a equipe do Goiás, mas a gente fez um bom jogo. Defensivamente, ofensivamente a gente criou algumas chances. Infelizmente não saiu o gol, mas foi válido a entrega da equipe. Bom, eu lembro lá no começo da Série B as entrevistas e também no começo no estadual que meus objetivos traçados para esse ano eram ser campeão cearense, que é um título muito importante para o clube. E a gente conquistou esse objetivo no primeiro semestre. Depois demos sequência na Série B e daí falei que tinha mais um sonho a ser realizado e estava em busca. Graças a Deus está tudo se concretizando. Estamos mais próximos de alcançar esse objetivo e realizar mais um sonho na minha vida. Bom, acho que seria mais importante ainda, mas o que eu estou em busca mesmo é desse acesso que o Ceará necessita, porque é uma equipe muito qualificada, o Elenica é muito forte e o Ceará tem uma estrutura muito grande a nível de Série A. Então, a nossa meta está próxima de ser cumprida. A gente está a um passo da Série A, então agora é descansar e pensar no Paissandu, que não vai ser um jogo fácil também, mas dentro dos nossos domínios a gente tem totais condições de fazer um grande jogo, vencer a partida e matematicamente conquistar o acesso. Eu não digo que a gente vacilou contra o Guarani e contra o Figueirense, porque são duas equipes muito qualificadas e a gente sabia da dificuldade que ia ser esse jogo. Então, agora é descansar, a gente vai enfrentar uma equipe também muito qualificada, que é o Paissandu, mas sabendo que temos totais condições de cravar esse acesso na próxima rodada. A gente criou inúmeras oportunidades ofensivas e a gente poderia ter matado o jogo e ter conquistado os três pontos, mas infelizmente a gente não abriu o placar, o Ecio, nosso goleiro, não teve nenhum perigo de gol, isso mostra a evolução da equipe na defensiva. Então, ofensivamente a gente está buscando os gols a cada jogo, está saindo. Infelizmente hoje não saiu, mas a gente criou bastante chance. Bom, acho que o torcedor tem que comparecer nos últimos jogos e nada melhor do que comparecer para essa partida contra o Paissandu, porque a gente vencendo, com o apoio da nossa torcida, a gente já tem um acesso garantido.